Música Música Pare de dizer essa bobagem Você não precisa de maquiagem Olá lindezas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vim fazer essa maquiagem aqui pra vocês E já testar uma palhetinha Que é essa palhetinha aqui ó, bem basiquinha Da Boca Rosa Beauty pra Paiô, tá? Que é da Boca Rosa, né? Da Bianca Andrade Eu comprei ela pra testar, gente Porque eu queria muito testar os produtos da Paiô E eu tive a oportunidade aqui de comprar a palhetinha da Boca Rosa Que por sinal já adianto pra vocês Tá com uma qualidade excelente os produtos da Boca Rosa Beauty pra Paiô, tá? Então é isso, gente Eu fiz essa maquiagem aqui, super básica Se você quiser já aproveitar pras festas de final de ano aí ó Maquiagem opaquinha, bonitinha, delicadinha, tá bom? E é isso, antes de conferir não esquece do like, gente Que é muito, muito, muito importante pra mim, tá bom? Então se inscreva no canal se você é novo Me siga nas redes sociais Cara e Cris, que eu sempre tô postando coisinhas lá no Instagram Tá bom? E outra coisa, gente O link do Instagram direto Caso você não consiga Não queira me procurar por lá Vai tá aqui no bloco de informações É só clicar que você já vai direto no Instagram e me segue Tá bom? Então é isso, lindês Se você quer saber como eu fiz essa maquiagem O que eu achei da paletinha Que eu testei com vocês É só continuar assistindo o vídeo E vem comigo Bom, lindezas Estou com a cara lavada aqui Já fiz a pele, né? Pra gente fazer só o olho E quem tem aflição aqui Aos acúmulos do corretivo Aguenta um pouquinho Que a gente já vai Tirar esses acúmulos aqui Tá bom? Vamos lá falar da paletinha, gente Que eu tô empolgada Os produtos da Payot Não é tão barato assim Mas também não é tão caro Fica ali no meio termo, tá? Essa paletinha aqui Eu confesso pra vocês Que eu não achei barata Mas eu comprei Porque é um investimento Pro meu trabalho Eu tava necessitando Barulho Eu tava necessitando De uma paleta Melhor assim Pra atender meus clientes Então foi um investimento Pro meu trabalho mesmo Porque algumas paletas minhas Gente, eu não sei o que tá acontecendo Tem pálpebra que ela fica maravilhosa As paletas que eu já tô acostumada a usar Que são as da Ruby Rose, né? E tem pálpebras que ela abre, gente Né? Então assim Eu fico um pouco desesperada Então eu falei Não, eu preciso investir numa paleta Que tenha uma qualidade melhor Que tenha uma pigmentação melhor Que dure mais na pálpebra E não tenha esse perigo de abrir Em certos tipos de pele, tá? Então eu testei lá na loja E eu gostei da pigmentação Gostei da textura São sombras bem fininhas assim Tipo, muito fininha E muito pigmentada Então gostei muito, ó Então veio aqui, ó Gente, eu não sei se eu falei o preço pra vocês Mas custou 40 reais, tá? Eu preferi comprar só a paletinha de sombras Porque a de iluminador já tem bastante, né, gente? Então assim O iluminador tava 59 Uma coisa assim Então, como eu tenho bastante iluminador E o que eu tava precisando mesmo Era de paletinha assim E eu preferi comprar a paletinha Eu comprei, gente Porque tem cores coringas aqui Tons avermelhados de marrom Tem o preto Que é coringa E tem duas sombras clarinhas assim Então dá pra fazer várias Composições de maquiagem Com essa paletinha Então gostei bastante A embalagem dela é assim, ó Tá vendo? Acrílico Vem escrito Boca rosa em alto relevo Aqui, ó Tá vendo? É bem bonita E os produtos da Payot, gente Normalmente é muito bom, tá? E ela é assim, ó Vem esses tons aqui São lindos, ó Vem esse marrom Mais Mais alaranjadinho Tem um marrom mais escuro Tem uma sombra mais Laranja Um rosinha Esse rosinha é lindo Tem esse aqui que dá pra usar até de iluminador Que tem um brilho incrível E o preto que é muito pigmentado Eu vou passar a som O dedo aqui, ó Pra vocês verem a pigmentação Olha isso, gente É muito pigmentada Sério Ó Não vai dar pra ver aqui Olha isso E o rosinha Bem pigmentado Todos eles são bem pigmentados, gente Deixa eu pegar esse aqui Laranja E a textura é incrível Incrível Sério, gente Sério Olha isso E o preto ainda continua aqui no meu dedo Gente, sério Tem uma pigmentação Uma aderência na pele Incrível Eu ainda não testei no olho Assim A gente vai testar hoje Resolvi investir, gente No meu trabalho Porque se eu não investir Ninguém vai investir Não é mesmo? Ela tem cheirinho, tá? É bem suave Mas tem um cheirinho gostoso E é isso, gente Ela vem nessa embalagem Escrito bem basiquinha Como eu já mostrei pra vocês É muito bonita E eu amei Assim, ó A linha da Boca Rosa Beauty Tá bem legal Eu testei alguns batons Eu testei o iluminador Eu testei a pareta de contorno e blush São coisas, assim, muito boas mesmo Então vale a pena investir, tá, gente? Só não é muito baratinha Que nem Louisansk Que nem Mahave Que nem nessas marcas que a gente tá acostumado a usar Mas se você quer investir em produtos bons, gente Pode se jogar que vale a pena, tá? Então vamos lá começar a fazer essa maquiagem aqui Que eu tô falando demais Tô falando há cinco minutos Vamos lá, né, gente? Já passei corretivo aqui na minha pálpebra Eu usei o corretivo cremosinho da Ruby Rose Agora eu vou dar batidinhas aqui, ó Pra tirar o acúmulo de corretivo nas linhas, né? Nas dobrinhas Vou começar usando, gente Primeiro, esse tomzinho aqui, tá? Vou usar com o pincel A11 da Macrylan Deixa eu ver, gente, ó Pegando aqui Ela esfarela um pouquinho Tá vendo que dá uma esfarelada? É uma sombra bem fininha Então vamos lá Olha a pigmentação disso Eu nem... Eu só fiz assim, ó Com o pincel Só relei em cima, gente Meu Deus Olha Muito pigmentada, hein? Gostei Gente, é muito pigmentada Olha só Tá vendo? Espuma bem Espuma fácil Caiu um pouquinho aqui, ó Embaixo Eu já fiz a pele, que legal Mas depois eu limpo Não tem problema Consigo trabalhar o esfumado, gente Ó Vocês viram que eu coloquei aqui No cantinho E trouxe, ó Até aqui Esfumando Então assim Ela estica, sabe? Gostei, ó Da pigmentação Gente, olha que sombra linda É o tomzinho, ó É o tomzinho que eu tô Que eu tô gostando Que tá na minha vibe Ultimamente Agora eu vou pegar um Tomzinho mais escuro Que é esse aqui, ó Mais escuro Vou dar uma escurecidinha Também esfarela pouco Mas eu só releio, ó E já veio parar no pincel Aqui, tá vendo? Olha Bem pigmentado, hein? Ó É mais ou menos Tom sobre tom, viu, gente? É a mesma cor Só que em tons diferentes Porque tá vendo que não dá muita diferença Com a cor que eu passei embaixo Gostei A gente consegue fazer um degradê Um esfumado mais bonito Mais harmonioso Agora eu vou pegar o preto, gente O preto é top, né? Eu só vou relar o pincel Esse aqui é o A26 da Macrylan Porque esse preto é super preto Então tem que ir com cuidado Eu nunca usei E agora a gente vai ver Como é que vai ficar A situação aqui Vou só escurecer aqui A raiz dos cílios, ó No cantinho Tô indo com a mão bem leve, ó Olha só como pigmenta Meu Deus, gente Vou fazer um esfumadinho preto Só aqui no cantinho mesmo Só dei uma escurecidinha Vou voltar de novo Com aquela primeira cor Que a gente aplicou E vou Esfumar em cima Desse preto aqui Agora eu vou pegar O tomzinho aqui De rosa Que é esse tom Eu tava mostrando De ponta cabeça pra vocês, tá? Mas é assim, ó Vou pegar esse tom De rosinha Eu achei bem bonito, viu, gente? Com um pincelzinho Assim, de precisão Gente, é muito macia Essa sombra E eu vou Aplicar aqui Eu não vou passar corretivo Pra fazer cut crease Mas eu vou Como se fosse um cut crease Aqui, ó Olha que tom lindo, gente Nossa, que lindo Gente, que tom de sombra lindo Eu não tenho nenhum tom de sombra Assim, clarinho Rosa clarinho Que tenha essa pigmentação Juro Olha só Gente, é muito bonito Muito bonita mesmo Olha E eu nem passei nada Por baixo Tô vindo aqui Só com a sombra, ó Só passei corretivo Aquela hora, né? Agora eu vou pegar O clarinho aqui, ó Pra iluminar aqui E passar abaixo Da sombra seca Gente, eu não quis Aplicar muito preto Porque eu não tô Na vibe da make Tão pretona, tá? Mas o preto Vocês viram Que é bem pigmentado Então eu vou passar aqui, ó O clarinho E o brancelho Gente, é muito bonito Muito bonito Passar aqui no meu nariz Como iluminador também Porque eu não sou Obrigada a nada Tchê Que bonito Eu vou terminar a maquiagem aqui E eu já volto Pra dar as minhas Considerações finais Gente, agora resolveu Fazer um monte de barulho E a criança chegando da escola E a pessoa chegando do trabalho É avião passando É escola de samba Enfim Ignorem os barulhos de fundo Vamos focar aqui Nas minhas considerações finais Gente, eu não fiz nada Na maquiagem Não fiz delineado nem nada Só apliquei cílios postiço É lápis branco Na linha d'água E máscara de cílios Aqui embaixo, tá bom? O batom que eu tô usando Deixa eu já mostrar pra vocês Que é a cor 10 Da Miss Lari E a cor 01 De gloss Que eu passei por cima, tá bom? Então vamos lá, gente Pra paletinha A paletinha Ela é uma paleta super versátil Apesar de ter 6 cores somente Né? E o valor dela ser um pouquinho alto Só pra 6 cores Eu acho que é as cores Que você mais usa Numa paleta Hoje em dia Que são tons mais quentes O preto Que não pode faltar E dois tons clarinhos Que a gente mais usa Que é coringa, né gente? Porque não adianta você ter Uma paleta desse tamanho E usar só 3 sombras Na paleta Na verdade Então Muito legal A questão de ser poucas sombras E ser cores Que a gente consegue usar E fazer uma maquiagem Elaborada Uma maquiagem pro dia a dia Uma maquiagem Social Uma maquiagem Power Então São cores bem versátil Então é isso, gente Eu gostei muito da paleta Ela tem um... A textura dela é bem fininho Apesar de esfarelar Não é um problema Pra mim esfarelar O importante é entregar A pigmentação E ela faz isso Com muito sucesso Com muito êxito E outra coisa Que eu queria... Tem cheirinho, tá? E outra coisa Que eu queria falar pra vocês É que ela consegue Construir camadas, tá gente? Não é aquela sombra Que você passa Quando você vai passar de novo Ela sai Ela abre Não, é uma sombra Que quando você adere Na sua pele Ela fica, tá gente? Então Você consegue construir camadas E assim Tô apaixonada Por essa paletinha aqui Eu acho que valeu Cada centavo Muito boa mesmo, tá? E como vocês podem ver Eu fiz uma maquiagem Mais básica aí Se você já quiser Aproveitar, né? Pra usar nas festas Agora de fim de ano Aí uma opção pra vocês Uma maquiagem mais Pras discretinhas Que eu sei que tem muita gente Que prefere maquiagem Mais neutra Aqui no canal Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá bom? Tem muito A palhota de parabéns Junto com a Boca Rosa Que é a Bianca Andrade E se vocês tiverem opções De maquiagem Que querem que eu faça Aqui pras festas De final de ano Deixa aqui nos comentários Que eu trago pra vocês, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E os abençoe E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho